João, eu vou ser pequenininho que você é demais! Vamos encontrar uma sombra! Aqui é um bom lugar porque tem bastante árvore! Sofia, você está ouvindo isso? Eu não ouvi, João! Macaco! Que? Cajão! Nossa! Que? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sofinha que susto que eu levei Eu também Vamos procurar outro Sofinha, aqui vai ser um belo lugar Tio, vamos começar a arrumar Sofia, o que tem no meu braço? Formiga Sofia, agora aqui vai dar certo Tá bom, vamos arrumar Nyam, nyam, nyam Não tem mais bolas que o João comeu Sofia, você comeu toda a uva que tava aqui? Eu não comi Sofia, olha os patos comendo essas coisas Sofia, esse piquenico no parco não tá dando nada certo Verdade, João Vamos embora Turminha, inscreva no nosso canal e curte lá Até os vídeos Tudo de bom, bom, bom Olha o piquenico Tchau 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 Tchau